Após diversos problemas com o Insta, advogado Stefano consegue verificar a conta do cremosinho, mano, se liga. Uma vez que o empresário acabou de verificar, é o empresário com a verificação agora estourou, né, velho? Opa, galera, canal do Reginária com mais um vídeo exclusivo. Pois é, galera, aqui no canal a gente deu várias notícias já, explicando os problemas que o cremosinho tem com as redes sociais, né, mano? Já perdeu diversas contas, mas ele conseguiu resolver tudo, agora eu vou explicar pra vocês. Pessoal, já vem deixando o like nesse vídeo, que o like é muito importante pra fortalecer a gente. E se inscreve no canal, mano, nossa meta é 200 mil inscritos, tamo quase, mano, vamos chegar. Galera, vamos lá, mano, como eu falei pra vocês, né, muitas vezes, mano, muitas vezes aí o cremosinho chegou a perder as contas. Ele subia as contas pra 1 milhão, 2 milhões, depois perdia tudo, voltava de novo, mano, esse cara já teve mais de 10 contas, pai. Tudo bateu mais de 1 milhão as contas, tá ligado? Realmente ele é bem engajado, o público é muito fiel. E, mano, ele conseguiu fechar uma parceria com o advogado Stefano, da Mansão Maromba. O Stefano conseguiu resolver pra ele algumas questões, alguns problemas que ele tinha aí com o Insta, né, mano? Recuperou até aquela conta que ele tinha perdido recentemente. E, mano, só que não foi só isso. Ele conseguiu também, agora, verificar a conta, mano. O que seria verificar? Colocar o selo azul, mano, o cremosinho vem tentando isso daí há muito, muito tempo. Nunca tinha conseguido, mas agora deu certo, mano. Vou deixar os detalhes, os detalhes pra vocês do processo aí que eles tiveram que fazer pra conseguir essa verificação. E vou colocar pra vocês também como que tá sendo o dia do cremosinho, mano. Tá fazendo um evento lá com outros influenciadores, vou colocar pra vocês aí. Pessoal, não esquece, o canal do Regis é fechadão com a Barato Suplemento. Se você quiser encontrar os melhores suplementos do Brasil, é lá, não tem outro lugar, beleza? E se você quiser passar o verão com um shape insano, Cronos Pharma é a solução. Link na descrição também. Bom, galera, como eu falei pra vocês, o cremosinho tá fazendo um evento com outros influenciadores, né, mano? E pra divulgar um produto, né, de um empresário aí do trade esportivo. É um robô que ele faz praticamente as operações sozinhos lá. Eu não tenho detalhes sobre esse produto, se é bom, se não é, galera. Tem muito influenciador que divulga produto que não é bom, né? Então eu não tenho certeza sobre esse produto. Não tô divulgando nada pra ninguém, né? Acho que cada um aí tem que correr atrás de pesquisar antes de comprar as coisas. Eu tô divulgando só o que o cremosinho está fazendo no momento, beleza? Vou colocar pra vocês aí, pra vocês terem a noção de como tá sendo o dia dele. O bagulho tá da hora, mano. Tem muito influenciador, o bagulho tá bem engraçado. Se liga aí, ó. Ou você é ponto com, ou você é ponto fora. Se você não tá ganhando dinheiro é porque você ainda não adquiriu conhecimento e amanhã... Ó, é amanhã, pô. Amanhã tem... Pra, cara! Pra, cara! Vai ser um presente, vai ser um presente. Eu vou fazer de tudo pra fazer um negócio bom pra você. Oi, Delícia! Ó, que delícia! Oi, Leão! Oi, Leãozinho! Você tá bem, vida? Oi, Davi! Oi, Davi! Faz, Davi, uma anúncia! Tô desengajado desse lado! Engajado desse lado! A porra vai ficar desse lado aqui, que eu tô flopadíssima! Porque vai ser três lanchas, gente, é sério! Olha, a lanchinha aqui, olha. Aqui nós vamos mandar não é essa não, esse prapa não. Aqui nós vamos mandar naquela... Aguim, ali, olha. Pressão. Estouraiazo bebê. Ô, mas é blue! Alô, portão preto é de Fortaleza. Manda as meninas aqui pra Cuiabá pra ir fazer desmantelho nas lanchas! Misericórdia, aquele mozinho tá derretendo aqui no Cuiabá. Ixi, meu Deus do céu! Ué, doido! Que entura da pete! Mó massa, temperatura! Quantos graus é essa, hein? 92, é? Bora, meu brother! Bora, meu brother! Todinho! E aí, brother! Vamos dar uma voltinha de lancha mais, hein, brother? É mesmo que tá vendo. Quer tomar uma riqueza, mas é, brother. Meu Deus do céu, será que a pele tá ressecada, hein? Misericórdia! Ixi, Maria, tem que passar ainda tanto na minha cara ali. Misericórdia! Arrachadura medonha! Menino, que tudo, é falta de umidade na pele! Olha aquele mozinho! Bora, bora, bora! Olá! E aí, tchau! Misericórdia! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! Que robô é esse, meu Deus do céu Isso aqui só no intervalo que a gente entrou na lancha Só o verdinho, pô Tem que respeitar, pelo amor de Deus, homem Vocês precisam entrar nesse grupo O melhor é vitalício, é pra sempre É um emprestado das apostas E aí, Luaninha E aí, Luaninha Vamos dar uma gotinha de lancha Mas é bora da lenda Vem, Luaninha, com meus braços Luaninha, delícia, olha Pra você, olha Eu vou dar bilhão Será Juliana, pega na minha pão Tô saudável daquela moça de noite, Juju Delícia Agora, pra você ver que a gente fica Faça o termacete, Juliana Delícia Bora, Mariazinha Tô lhe querendo, viu, Maria Melri Você é minha Melri Johnson Eita, que saudade daquele TBT Agora, quando for ficar comendo Não, pra pelo menos 4,30 Eita, tá bom 4 mentos Bom, galera Agora eu vou colocar pra vocês aí O Crimozinho, né, mano Comemorando, né, velho O que ele conseguiu aí Ser verificado, né, mano Se liga aí O empresário Bom dia, Cuiabá A pessoa que o empresário acabou de verificar É um empresário com a verificação Agora estourou, né, velho Assista Caramba, tô feliz demais, boy E foi tempo demais Eu me tremei todinho, bicho Ave Maria É um empresário Eita, entourou Azulzinho Pra tá azulado Azulão Não tá agretando, não Vó, tá olhando, vó Vó, tá olhando, querido Tem uma azulzinha, alguma coisa aí Caramba, velho Obrigado, é verdade, senhor Por tudo, por tudo, por tudo Tudo no tempo de Deus Tudo Tudo no tempo E é? Cadê, olha Bota aí, vai Bota lá Bota lá de novo, lá Olha, aparece uma azulzinha já Vai, aparece isso aí Arroba Arroba Olha Tudo no tempo de Deus Olha E é o empresário, velho Muita gente Me questionava, né Irmãozinho, cadê o vale Fato que não veio Ah, mas tudo no tempo de Deus Se for da vontade dele Vim, vai vir Se não for Foi da vontade dele Veio, entendeu Só ele que pode Ele pode tirar Ele pode botar Ele pode fazer o que ele quiser Tudo na vontade dele Tudo no tempo dele Olha aí, olha aí o azul Olha aí o azulzinho Olha aí, olha aí, Nassim Vai Vai, vai, vai Entra, entra, entra Tchau 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 Alguém Loucura, loucura Pastão Depois pra gente Você manda de grifo aí pra me tirar uma foto, Zadão? Desprestar porque aqui foi caro, meu amigo. Foi quanto, meu filho? 1500 no talão. No talão? No talão. E é um emprestado nos talões, Zadão. Vou lá você mandar o meu alanchão. A família que é! O mal é blu e azul é blu! Clarificou dois! Agora tem que preparar que é um mês falando sobre isso, um mês e meio. Azul! Bom, galera, lembrando que foi um processo, né, mano? Foi um processo, né, que foi feito. Não foi uma coisa que foi feita do dia pra noite, ó. Ele fechou uma parceria com o Stefano há 16 semanas atrás pra resolver essa questão, né, mano? 16 semanas, 4 meses, pra conseguir resolver essa parada. Então ele teve que fazer alguns trabalhos, algumas coisas aí, pra conseguir a verificação do Insta, ó. Lembra dessa foto aí, mano? Olha aí, ó. Encerrando a noite, assumindo mais essa responsabilidade. Cuidar da parte jurídica dessa feirinha. Dessa feirinha, gente, boa demais. Obrigado, cremosinho, pela confiança. E saiba que é só o início de uma parceria de muito sucesso. Tamo junto, forte abraço. Tá sendo sucesso mesmo, deu certo. E a Nara comentou, mano, ela colocou aí, ó. Então, a galera, né, mano, a galera que conviveu com o cremosinho lá, viu as dificuldades, né, mano? Os problemas que ele teve com as redes sociais. Pessoal te elogiando. A Ada também comentou a respeito. Ela colocou aí, ó. Às vezes a vida bate, espanca, judia, pra quando os dias bons vierem, a gente saber agradecer e valorizar. Só quem via de perto sabe o quanto tudo tava sendo injusto com você. Mas o verificado veio. Parabéns, Coisa Linda. Você é muito merecedor. O melhor é que você nunca perdeu a fé e nunca deixou de agradecer. Cremosinho esquece. Bom, galera, vamos lá. Vou deixar a minha opinião sobre o vídeo. Muito da hora, né, mano? Que bom que o cremosinho conseguiu. Porque o moleque é merecedor, mano. O moleque é batalhador. Tá conseguindo aí alcançar os seus objetivos, né, mano? Advogado Stefano aí, mano. Vou até trocar umas ideias com ele aí, advogado. Quero fazer aí o registro da marca aqui do canal. Quem sabe a gente consegue uma verificaçãozinha também no Insta. Ia ser bom, né, mano? Quem não segue a gente no Insta ainda, pessoal. Canal do Regis. Corre lá no TikTok. Nós estamos estourados. 1.8 milhões de seguidores no TikTok. Canal do Regis oficial. Segue a gente nas redes sociais lá. E Stefano, dá uma moral pra nós aí, papai. Dá uma moralzinha aí que a gente quer também aí esse selinho azul aí, papai. Bom, galera. Sabe o canal do Regis aqui? O bombardeio é insano, mano. Eu posto uma bomba atrás da outra. Eu postei um vídeo ontem, mano, que foi do JP, mano. Ele convidou o Bronx pro podcast e recebeu uma resposta no mínimo desagradável, mano. Se você não assistiu esse vídeo ainda, corre lá pra ver que tá muito bom. E ativa as notificações, mano. Que dessa forma você vai estar sempre bem informado. Demorou? Bom, galera. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta muito aí abaixo qual que é a opinião de vocês. E deixa o like, mano. Deixa o like. Se inscreve no canal. Daqui a pouco sai mais bomba, hein, mano. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E é nóis. Gostou? Compartilhe. Se inscreva no canal. Não. 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 Compartilhe.